Uma decoração tendenciosa, num estilo diferente, lindo e inovador. Vamos hoje de Spider-Man, o Homem-Aranha. Temos aqui um super boneco. Ao lado o display, o painel sublimado, os personagens, muitas aranhas espalhadas, olhem a teia. Enfim, uma decoração pensada em detalhes para um aniversariante muito especial. Vamos ver a decoração como um todo. Já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem lindas ideias. Um grande beijo e valeu!